Eu falo mais uma vez, mano o Sandro Pelezim, mó saudade de vocês A 2-9 toda chora e eu falo no sapatim, esses cara era relíquia, era o Sandro e o Pelezim Mó saudade Ai que saudade do irmão Ai que saudade do irmão Ai que saudade do irmão Mó saudade, mano o Sandro Mó saudade, Mó saudade, Mó saudade, Mó saudade, Mó saudade Pelezim Tem o Sandro e o Pelezinho Dois nove toda chora com saudade de vocês Dois nove toda chora com saudade de vocês Ai que saudade do irmão 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 Com saudade mano Sandro Com a sua saudade Com a saudade, com a saudade Pelezinho Ai que saudade do irmão Com a saudade, com a saudade Com a saudade Pelezinho Tem o Sandro e o Pelezinho Tem o Sandro e o Pelezinho Dois nove toda chora com saudade de vocês Dois nove toda chora com saudade de vocês Ai que saudade do irmão Dá vontade de chorar e eu falo mais uma vez Mano Sandro, pelezinho, mó saudade de vocês A 2-9 toda chora e eu falo no sapatinho Esses caras eram relíquia, era o Sandro e o pelezinho